E o domingo de sol e calor levou milhares de pessoas até a beira-mar do estreito na capital para a décima edição da Parada Gay. Foi um dia inteiro de música e muita diversão também. O domingo foi deles. Pelo décimo ano, aconteceu em Florianópolis a Parada do Orgulho LGBT, lésbicas, gays, travestis e transexuais. A beira-mar do estreito foi invadida por milhares de participantes. Eu acho que principalmente igualdade de gênero aqui, igualdade para todo mundo. Famílias também vieram prestigiar a festa. A família é toda contra qualquer tipo de preconceito. Não é só porque é gay, é lésbica, é branco, é preto. O preconceito para a gente é zero. A parada era para acontecer na avenida Beira-mar Norte. Com a realização aqui, cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes. A visibilidade é tudo. As pessoas têm que entenderem que nós votamos, pagamos impostos, compramos, somos bons consumidores e somos cidadãos, então nós temos que ser respeitados, entendeu? O evento terminou perto das 10 da noite. É verdade. É verdade. Obrigado.